Oi gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Por aqui ó, a família tá bacana também. Olha quem apareceu aqui, gente. Ai, que sorrinho gostoso. Vou aproveitar esse sorrinho dele e gravar pra vocês aqui um X tudo completão de forno. Receitinha fácil, fica bem saborosa. Tô aqui com os ingredientes da massa e do recheio já separadinhos aqui e eu vou começar preparando o recheio. Então aí eu já posso ir pro fogão, né mãe? Aí eu vou aproveitar que o papai tá alinhando aqui, ó, que ele já vai tirar e a mãe já vai começar o recheio com vocês. Aqui na frigideira eu vou colocar um pouquinho só de óleo. Coloco 50 gramas de bacon. Eu cortei esse bacon assim, ó, em tirinhas mais finas. E vou fritar eles até dourar. Não precisa ficar muito frito, torradinho não, tá? Pode fritar só até começar a dourar. Como foi cortado bem fininho, fritou aqui, ó, por cerca de 2 minutinhos. Muito rasgo. Posso retirar, deixar aqui reservado. Tenho 6 bits de hambúrguer. Vou fritar eles aqui também. Fitos já fritos, posso aqui, ó, retirar. Deixar reservado também. Reduz, né, me disse, hambúrguer. Se quiser preparar hambúrguer caseiro, tem receitinha aqui no canal. Vou deixar o link aqui no caso pra você. Pra massa, aqui na tigela eu vou colocar 4 ovos. Vou dar uma batida nele aqui. 3 xícaras de óleo. 1 xícara de leite. 1 colher de chá de sal. Bajo mais um pouco. Não deixe de me contar antes que cidade você tá me assistindo, hein? Já compartilha essa receitinha com aquele amigo, aquele familiar que adora o xissuro. Coloco também 2 xícaras de farinha de leite sem fermento. Mexe até ficar bem homogêneo. Massa ficou homogênea, pode experimentar. Pra ver se tá bom o sal. Tá bacana aqui. Lembrando que a gente tem outros refeitos que tem sal nele, né? Então não precisa colocar muito sal na massa. Essa quantidade fica bacana. Pra finalizar, eu coloco uma colher de soco com fermento que não tem pó. E é só mexer mais um pouco. Massa finalizada. Tenho aqui um refratário. Pode ser forma de alumínio também, sem problema nenhum. Vou tá untando ele com desmoldante. Mas você pode untar com farinha de pigo manteiga ainda. Vou despejar metade dessa massa aqui no fundo. Enquanto isso, eu já coloquei o meu ponto a pré-aquecer a 5,5 graus pra adiantar o processo, hein? Tenho 150 gramas de queijo moçarela. Vou colocar algumas fatias aqui. Por cima da fatia agora eu coloco os bifes de hambúrguer. Por cima desse bifo eu espalho tomate. Coloco agora o bacon. Vou espalhar por todo. Não só em cima de cada bifo aqui. Melhorando essa situação, hein? Olha que coisa boa. Me diz se alguém vai resistir um pedaço desse suco. Não vai nada. Tenho aqui meia xícara de milho verde. Coloco por cima também. 50 gramas de presunto. Mais queijo moçarela. O restante da massa aqui por cima. Acerta aqui direitinho. Vai cobrir todo o meu lanche, o recheio, né? Finalizo com batata palha. Lanche, não pode faltar batata palha, hein? Comenta aqui o que não pode faltar no seu lanche também, gente. Levo pra assar agora por 35, 40 minutos. Ou depois eu peço aqui na massa, ó. Saiu e enfim. Nosso xícudo já está pronto, hein? Tudo já assado. Olha que coisa linda. Já posso pegar uma fata e cortar aquele pedação. Uau, gente. Olha só que coisa linda. Chega pra cá mostrar pra vocês como está por dentro. Olha isso. Um pratinho. Porque está na hora de experimentar. Porque cheiroso e bonito ficou demais. Ficou? Já vai deixando o like pra receita, compartilhando com todo mundo, hein? E aí? E aí? Gente, fica maravilhoso, sensacional, eu gosto com ketchup, e aí vou botar um pouquinho Desse jeito está perfeito, e ainda quando a gente gosta, gente, fica perfeito isso aqui demais, tem quem vai resistir a essa receita Vamos só mais esperar assim, porque senão não acaba esse jeito com vocês Simplesmente espetacular, espero que tenham gostado, façam por aí também Quando quiser, posta a foto e marca no Instagram, lá é arroba receita e tatá Compartilha com a família toda, porque está na hora do lanche aqui, eu vou chamar a turma para ficar se deliciando e comer Até a próxima, tchau